Valeu a pena toda a pedra que eu recebi, toda a crítica, todo o ódio. Eu era uma mulher fora do padrão, assumidamente bissexual, negra. Eu não estava feliz quando eu postava minhas fotos de biquíni no começo. Eu não me sentia bonita, eu não achava bonito. Mas eu sabia que aquilo era necessário. Hoje está praticamente autorizado você ser gordofóbico, machista, racista. Esse padrão aí que foi vendido para você, para mim, para toda a sociedade, ele não existe. Ele é uma farsa. E a gente sabe muito bem, se a gente for estudar, se as mulheres forem se letrar, se elas forem buscar saber a origem de tudo isso, é uma origem muito perversa. Tem muito desse olhar eurocentrado, branco, patriarcal, de homens que queriam mulheres magras, loiras, europeias. Enfim, muito com aquelas imagens que o cinema, que a arte também foi fornecendo. Você não via corpos diferentes daquilo, mulheres pretas sendo representadas. Isso tudo era num lugar sexual. Você via no carnaval, você via no carnaval, tinha um lugar ali para um corpo de uma mulher negra ser apreciado, ser valorizado. Valorizado nem era. Era mais num lugar mesmo de objeto. Eu poderia ter feito várias coisas, inclusive que eu fiz algumas delas, para ter esse corpo dito padrão. Mas eu me libertei dessa necessidade de ter esse corpo dito padrão. A mulher também não precisa vivenciar a maternidade para ser plenamente mulher. Não. Aliás, ao contrário, ela tem esse direito de não querer vivenciar a maternidade. Mas eu vivenciei a maternidade muito jovem. E foi um grande presente para mim. Porque eu cresci junto com o Francisco, né? A gente se auto-educou. Eu diria que ele me educou mais do que eu a ele. Foi ele. E além dele ter sido o maior presente, ele ainda me presenteou com a minha neta. Que é uma dádiva também, que é um sol na minha vida. Então, não é fácil, não foi fácil. Foi difícil, foi perrengue. Foi complicado, muito nova, sem saber das coisas. Muito sem ter onde me apoiar. Além, obviamente, da minha família. Mas, muitas vezes, a família não é suficiente. Você precisa de mais. E eu fui a primeira das amigas a ter filho. Então, eu não tinha essa turminha. As grávidas empurrando carrinho, as amigas todas tendo filho. Não, eu fui sair na frente. Muito nova. Elas estavam estudando, estavam fazendo outras coisas. Mas foi mágico. E é a minha história. Ela é a minha história. Ela foi boa para mim. E não foi fácil, não foi fácil. Mas foi enriquecedor. Me trouxe uma sensação de pertencimento à vida. Maternar é um lugar de cuidado. de você querer acolher, de você querer abraçar. E você pode maternar de várias formas. Então, isso é uma outra coisa também que a gente também confunde muito. É como se o maternar fosse somente o ter, o objeto filho. Ter a criança, ter uma pessoa para você. Não. Maternar é um estado de espírito que, muitas vezes, você nem observa. Porque não foi te dado esse estímulo para você observar. Mas você materna de várias formas. Com a natureza, com os bichos, com os animais, com as pessoas. Com a forma como você lida no seu trabalho. Então, a gente tem que ficar muito atenta, realmente, às coisas. Eu achei lindo que a Cláudia ficou grávida. Fiquei muito feliz por ela. Conversei com ela. E, mais uma vez, a gente fala sobre individualidade. Sobre sermos únicas. Não existe. Cada uma tem uma história. Cada uma tem o seu destino. Então, a coisa mais linda de poder olhar uma mulher como a Cláudia ou como outras mulheres mais velhas ficarem grávidas é ficar feliz por elas. E isso não criar em mim ou em outra pessoa qualquer tipo de frustração. Eu vi de, mais ou menos, umas dez pessoas diferentes. E aí? Animou agora? Animou agora? Vai tentar também? É, cada um é um. A história da Cláudia é uma. A minha história é outra. É da ordem natural. Eu vou passar pela menopausa. Não tenho como fugir dela. Não vou. E aí, como ela vai ser para mim? Eu não sei. Ela pode ser para mim de um jeito, para você de outro. Então, o que eu costumo fazer, em relação a tudo na minha vida, a partir de uma determinada fase, é estudar. É ouvir. É ouvir histórias. Porque aí eu vou saber, na minha hora, quando chegar, vou saber os sintomas, o que eu estou sentindo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso melhorar, como é que eu posso lidar emocionalmente, fisicamente. E ir tratando cada vez mais a minha alma e a minha cabeça. Isso é uma coisa que eu tenho cada vez entendido mais. Que trabalhar a terapia, e as terapias, seja ela quais forem, existem vários tipos de terapia, mas trabalhar coisas que equilibrem o meu emocional, o meu espiritual, isso tudo vai me dar cada vez mais força para encarar o que vier. Hoje eu tenho história, hoje eu tenho vivência e muita vontade de viver os próximos 50 anos, se me for permitido. Mas se não for, que eu vivo hoje, aqui e agora, sem essa ansiedade do que vai ser o amanhã, isso é uma coisa que melhorou tanto a minha vida. Eu, graças a Deus, não tenho essas questões com ansiedade, com isso, porque eu entendi, talvez meu pai seja um responsável por isso, assim, um homem do agora, sabe? Um homem que vive com os pés plantados no chão e no aqui, no agora. E amanhã, a gente não sabe, não sabemos o que vai ser amanhã. Se estaremos aqui, se eu vou estar morta, se vai cair um raio, uma chuva, um acidente, um carro. E aí? Aí hoje eu deixei de viver uma loucura pensando que com 40 eu vou estar com o menor pau. Varia. Tem horas que a gente não quer conversar, que a gente só quer cada um ficar na sua. Tem horas que a gente quer conversar a beça e a gente quer conversar até o outro cansar. Tem horas que a gente só quer viajar, tem horas que a gente quer ficar só, tem horas que a gente quer vivenciar coisas separadas, tem horas que a gente quer ficar grudado. Na realidade, a gente fica grudado o tempo todo, porque a gente trabalha juntos. Então, é um dia a dia com muitas dinâmicas, assim, que não existe uma regra. E não existe uma coisa que a gente faça o tempo todo igual. A gente está em movimento, como eu falei. Então, o nosso casamento também está em movimento. O que a gente tem que ficar é atento um ao outro para que a gente perceba. Eu perceba que ele está feliz, ele perceba que eu estou feliz. E a gente poder colaborar um com a felicidade do outro, mas partindo do princípio da individualidade, de que somos um casal. Mas, por isso que eu digo mais uma vez, não existe modelo. O que é bom para mim não vai ser bom para você. Eu tenho vivências que são boas para mim, que eu posso dividir, que talvez possa ser boa para você. Então, a gente tem uma relação que é viva. Ela é viva. Então, ela está o tempo todo em ebulição de coisas boas e de coisas ruins, o tempo todo. E aí a gente tem que ir fazendo o equilíbrio. Quando está ficando ruim demais, a gente vai lá e vamos botar aqui alguma coisa, algum elemento para ficar mais bom do que ruim. E é isso que a gente faz. Olho no olho, amor. Amor. E essa vontade de viver juntos. Você combina e você descombina. Você combina uma coisa que você já não pensa mais, igual. O que não sai caro é você ser honesto, você ser verdadeiro. Isso não sai caro. Porque não adianta você sentar em cima de uma combinação. Se você mudou, se você não acredita mais nela, o que adianta para mim, para ele? O que adianta é a gente combinar que a gente quer viver, que a gente quer evoluir, que a gente quer mudar e que a gente quer se apoiar. Então, é isso. A gente está atento um ao outro com muito amor. Mas entender que não tem nada combinado, não. Está tudo em franca transformação. O que adianta é a gente quer viver, que 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 a gente quer viver,